E aí, pessoal, tudo bom? Edu Pompar aqui no canal 3Duz, hoje pra mais um vídeo. Bem-vindo de novo ao nosso canal, deixa o like e se inscreve, galera. E, galera, vamos começar o nosso ano aí com as listas, né? Nós temos feito lista ao longo do último ano aí, e a primeira desse ano não podia ser o quê? Expectativa, o que nós estamos esperando de jogos aí a ser lançado em 2024 que estão bem no nosso radar. Então, cada um dos Eduz vai fazer a sua lista, eu vou fazer a minha, o meu critério foram jogos que serão lançados no Brasil, que já foram anunciados, pelo menos, podem surgir outros no meio do caminho, e eu usei uma lista que eu vou deixar aí embaixo na descrição da Ludopédia, onde estão os anúncios, né? Ou jogos que, teoricamente, serão lançados no Brasil, alguns podem sofrer atrasa, a gente sabe como é que funciona, mas, teoricamente, os jogos ali serão jogos lançados no Brasil, e eu escolhi cinco deles, que eu conheço ou não conheço tanto, mas tenho curiosidade, que estão no meu radar pra esse ano. Então, lá, vamos conhecer quais são os cinco jogos que eu tô na expectativa pra 2024. O episódio de hoje tem o apoio Lens Club, diversão inteligente. Galera, o primeiro jogo que eu vou escolher é o Hi-Fi da Grok, é o jogo nacional do André Teruia. É um euro médio, um jogo família, ele tem um modo mais expert. Eu tive a oportunidade de testar esse jogo algumas vezes, participar de playtest dele. Ele até tava no DOF, lá, a mesa dele, era pra ter sido lançado no DOF, mas deu alguns problemas na produção, principalmente na impressão da cor preta, que ele tem bastante cor preta ali. Então, ficou adiado e vai sair esse ano, então, o Hi-Fi é um jogo nacional do Teruia. Ele é um jogo onde a banda, né, os The Meeple, depois de 50 anos, se juntaram pra gravar o lado B do disco, eles tinham gravado só o lado A. Então, ele é um jogo onde a gente seleciona uma ação, ele tem tipo um rondel, que vai ser um, inventando mesmo um disco de vinil, que a gente escolhe uma ação, a gente pode andar tantos ali, pra andar mais, você tem que gastar alguns pontinhos de equalização que tem no jogo. E aí, tu escolhe a ação e tu vai realizar aquela ação. Normalmente, tu vai sempre baixar uma carta na questão ali, né, do disco, e aí a carta tem cor, ela tem também a questão da minutagem da carta, tem também a frequência da carta. Então, conforme tu vai combinando isso, tu vai ganhando bônus. E aí, quanto mais tu bate nas cartas, mais bônus tu ganha. E aí, tu tem objetivos, objetivos de final de jogo, objetivos de meio de jogo, que tu vai tentando completar, que tu vai tentar fazer essa combinação das cartas. Só que os outros jogadores vão estar também botando cartas ali, então, tu tem que planejar bem. Daqui a pouco, tu vai ter que conseguir uma ação bônus pra vencer mais de uma carta e conseguir completar teu objetivo. Ele também tem uma questão ali de controle de área em algumas coisas, a pontuação vai mudando. Conforme tu vai pontuando numa das linhas, a próxima pontuação naquela linha já vai ser menor, então, pontuar primeiro nas linhas faz diferença. É um jogo, assim, de regras simples, que te entrega bastante aí do André, que eu gostei demais das vezes que eu joguei ele, então, é um dos jogos que eu tô muito na expectativa. Tem uma produção muito legal, assim, bem temática, uma mesa de som, o vinil, as cartas ali e tudo mais. E aí, teve algumas modificações, vai ter algumas missões que são mais avançadas, outras que são meio de jogo, outras de final de jogo. Então, as vezes que eu joguei, gostei demais, foi um jogo que evoluiu bastante e tô bem na expectativa desse primeiro jogo aí, o Hi-Fi. Pessoal, o segundo jogo que eu escolhi aqui, também é um jogo nacional, também é um jogo do André, que foi um jogo que eu conheci no Dove esse ano, que é o Van Gogh, que tá pra sair pela conclave. É um jogo onde nós estamos na mente do Van Gogh, terminando as pinturas dele. Ele é um jogo que tem uma mecânica que eu achei muito legal, que é a rolagem de meeples. No início do turno da rodada, a gente rola meeples, e aí eles podem cair em pé, deitado, ou meio que de cabeça pra baixo, assim. E aí a gente vai alocando esses meeples, na verdade, nas pinturas. Só que, assim, tem os meeples da nossa cor, e a gente pode também alocar meeples da cor do adversário, e isso pode dar bônus pra nós, ou pro adversário que a gente completa. Outra coisa que ele tem, tem aquele esquema, assim, de um jogador escolhe uma ação, todo mundo vai fazer a ação, só que ele tem um bônus por ter sido escolhido o jogador que escolheu aquela ação, na verdade. E eu gosto muito disso, porque tu tá sempre pensando na mesa, tu nunca tá parado, porque conforme estão fazendo a ação, tu tem que fazer a ação. E aí, às vezes, tu vai querer botar um meeple pra ganhar um bônus em certa pintura, ou não, e aí, às vezes, tu vai ter que escolher o meeple da cor do adversário, e ele tem várias opções de ações. Só que é um jogo simples, bem divertido, bem família, bem gostoso. Outro jogo muito bom do André, então, dois jogos aí, já do André, na minha lista, que são jogos nacionais, que estão na minha lista também aí, pra 2004 de expectativas. Pessoal, o terceiro jogo da minha lista já é um euro um pouco mais pesado, um pouco diferente desses dois, que são um pouco mais família, um euro médio, outro família, que é o Terra Mística Era da Inovação, que também tá vindo pela Grock, que é um jogo aí da linha do Terra Mística, que é um dos meus jogos favoritos, eu gosto muito do Terra Mística. Teve o Terra Nova, que saiu há pouco, mas eu achei que o Terra Nova simplificou demais a coisa. É um jogo legal, é, mas não pegou aquela vibe Terra Mística, que eu acho que esse outro Era da Inovação vai ter, porque ele continua com a quantidade de construções, as construções são diferentes, não são as mesmas, né? Mas o mapa também é muito parecido, mas ele tem a questão das pontuações de novo, ele traz novos recursos, mas ele tem uma questão do setup dele ser diferente, a facção não vem, a facção pronta com o terreno dela. Pode ter um drafting ali, que tu pode mudar o terreno da facção, então isso já me deixou bem interessado, porque pode ser uma coisa bem diferente na mecânica, de como tu vai jogar, tuas estratégias. Então é um jogo aí, que me chamou demais a atenção, isso, achei bem bacana essas questões que mudaram nele. Traz de novo aquela complexidade do Terra Mística, eu vi que as trilhas ali, mudou um pouco também os recursos, então é um jogo que me chamou a atenção, por eu gostar muito do Terra Mística, é um jogo que realmente eu vou querer testar, querer conhecer, para ver como é que funciona na mesa, acredito que provavelmente é uma implementação do Terra Mística melhorada, então isso já me chamou bastante atenção, então esse é o terceiro jogo da minha lista. Bem pessoal, também nessa linha aí do jogo mais pesado, é o Tricarion, que está vindo para o Brasil também, vem a edição definitiva, e é um jogo assim, aquele eurozão pesadão, é um jogo que eu já vi algum material há algum tempo, eu sei que é um jogo de bastante regra, tem aquelas questões de rolagem de dados no insturno, para que eles vão ser alocados no tabuleiro, tem as questões das ações, tem a alocação de trabalhadores, tem trabalhadores que funcionam de maneira diferente, então é aquele euro mais pesadão, ele enche mais a mesa, nós somos mágicos ali na era vitoriana, se eu não me engano, então nós estamos tentando ser o melhor ilusionista possível, fazendo as ações, tem uma questão de todo mundo selecionar uma carta, virar essa carta, e vai ser a iniciativa de quem vai fazer a ação antes ou não, então é um euro pesadão, acho que de todos da minha lista ele é o mais pesado, ele parece ser mais pesado que eu falei anterior do Terra Mística, e certamente ele é mais pesado o último da minha lista, então é aquele jogo assim, mais pesado, eu sei que é um jogo que não vai ver tanta mesa, mas é um jogo que eu tenho muita curiosidade, há muito tempo, eu tentei já alguma vez pegar ele fora, não consegui, porque ia ser um jogo pesado de trazer, aquela coisa toda, mas agora está vindo no Brasil, tenho muita esperança de conseguir conhecer ele, jogar, é um jogo que eu estou na expectativa, aquele euro assim pesadão, às vezes eu gosto de um jogo assim também, apesar de não ver tanta mesa seguida, mas gosto demais, então o Tricarion é o quarto da minha lista, vamos lá ver qual é o último da minha lista. Pessoal, o quinto da minha lista é o Boom Lake, que está vindo pela Vem Pra Mesa Pro Brasil, um jogo aí que teve bastante raiva em Essen, e é um jogo que me chama a atenção, assim ó, ele também é um euro, já não é um euro tão pesado assim, um euro mais tranquilo de regras, que pareceu, e tem aquela questão assim, de tu ir liberando componentes do teu tabuleiro, para liberar bônus, que eu gosto bastante, tem aquela questão de tu construindo o mapa, botando as pecinhas hexagonais no mapa, ele vai mudando, aí na segunda fase, depois das ações, a gente tem que ir avançando o nosso barquinho, que vai funcionando, o Fizer gosta dessa questão, de avançar em trilhas e tudo mais, e eu gosto normalmente dos jogos do Fizer, eu acho bacana, às vezes não é tão inovador, mas são jogos que eu gosto, a produção dele também bacana, tabuleiro de dupla camada, então esse jogo também, estou na expectativa também, tu vê que eu peguei todos os euros, esse aí é um euro mais, acho que mais pesado que os primeiros, mas mais leve que os outros dois ali, que eu também estou na expectativa, achei a arte bem legal, bem bonita, um tipo de cor que eu gosto bastante, e essa pegada, um euro um pouco mais leve, acaba havendo mais meses, eu estou muito na expectativa, para conhecer esse jogo, que vai chegar esse ano aí, então pessoal, está aí os cinco jogos, que eu estou com expectativa para esse ano, espero que tenham gostado, se gostaram deixa o like, comenta aí quais jogos, você está na expectativa para 2024, e até o próximo vídeo, aquele abraço.